Bem vindos amigos, desta vez quero vos mostrar uns impulsos que eu estive a fazer, neste caso vou mostrar só do Alesis Wedge, Alesis Wedge é uma máquina de revelação feita pela Alesis na década de 90, é uma máquina que eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde podem encontrar mais informação, mas é uma maquineta que se coloca no desktop tem alguns faders, os impulsos que eu fiz foram todos com base nos presets de fábrica, os factory, os default e os users, está na descrição do zip que vocês podem encontrar na Gumroad também vou deixar no link aí em baixo e queria só dar aqui um pequeno test drive a alguns dos reverbs e para no Reaper por exemplo, para vocês carregar os reverbs basta fazer um insert, a minha voz neste caso está nesta pista, um insert do reverb e no add vão a file e depois no file vai-vos aparecer, eu posso vos mostrar de novo, a localização não diz onde estão esses ficheiros, os factories e os users, vou começar aqui pelo Factory All e neste momento não se vai ouvir nada porque o dry é que está para cima, à medida que eu vou aumentando o sinal da reverberação, vocês podem ouvir, são reverbs bastante utilizáveis em mistura, em e dentro do próprio reverb podemos fazer uma equalização com os filtros, ou antes ou depois do reverb, cortar um bocadinho destes graves que ficam e conseguem ver na representação do gráfico aqui, que vai alterando a resposta, E, A, T, S, E, A, todos estes impulsos podem ser carregados noutros plugins, imaginem que vocês não usam o Reaper mas usam por exemplo o Cubase ou o Logic ou outra Dó, todas as Dós hoje em dia trazem um programa Frutilups etc, que trazem um programa de convolve ou de convolve ou impulso ou vai ter um nome assim parecido na vossa listagem de plugins. Neste vídeo quero-vos mostrar um bocadinho aqui os vários presets e vem também uma folha no zip onde tem os presets e o que é que cada um destes os presets corresponde, ou seja, a folha dá a lesis mesmo para qual o reverb que o preset, qual é o nome. No caso desta máquina não tem lá tempos de reverberação, nem pré-delays, nem etc. E eu fiz de fábrica tudo o que são reverberações, room, plates, alls, os mais assim não lineares que são utilizados em pós-produção mas não fiz das máquinas que são, dos efeitos que têm no DSP incluído cores, flanger etc, delays porque não dá para fazer impulsos desse tipo de processamento, mais reverberações. Então, bora lá, vou fazer aqui o Factory 3 e aí, a, c, alo, e, o, e, alo, o, vamos agora ver aqui, browse os rooms, os rooms podem também no contexto mistura, Podem usarem, por exemplo, baterias que não foram captadas numa sala assim maiorzinha Porque querem usar um bocadinho de uma sala diferente Os plates E isto é ótimo os impulsos para quem não tem acesso às máquinas originais Por um valor muito mais baixo do que comprar um em segunda mão E estas máquinas normalmente em segunda mão são algumas máquinas que já com 30 anos Muitas delas já vêm com muitos problemas, de ruídos, etc E todos estes ficheiros foram limpos, editados Claro que continua com o caráter original Não quis fazer muito, não quis processar demasiado Mas os outputs, os fade-outs e alguma limpeza necessária dos tempos de revogação Para aparecerem mais com os presets originais Aqui o 24 Agora vamos testar aqui uns mais não lineares Talvez de defaults A Vamos analisar aqui então os users Alls E estes são todos os ficheiros que vocês vão encontrar dentro das pastas, ok? Isto vai ser Isto Este E os users todos E quando está 100% wet, neste caso damos o valor ainda em BFS, mas se calcular em uma porcentagem Aqui é 100% Ou utilizarem o método normal de mandar esta voz Vamos tirar isto aqui Vamos abrir esta voz para um buzz de reverb Em que o reverb mandamos assim O dia já foi duas vezes E vamos meter um reverb E neste buzz vamos tirar o... vamos pôr 100% wet Ok? Vamos pôr 100% wet aqui Reverb, ops, já tinha carregado E vamos carregar add file Os impulsos vêm através de um ficheiro wave Como podem ver E eles estão todos a 96 capas, 24 beats Foram gravados Com conversores de alta qualidade E aqui conseguem dosear Ei, 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 ei Ou seja, é um processo parecido com o que se estava a fazer aqui Entre dry e wet Mas no contexto de mistura Normalmente faz-se mais em views Depende, não é uma regra Mas normalmente há um conjunto de máquinas Pelo menos que vão ficar ali destinadas A determinados instrumentos Que vocês querem juntar dentro do mesmo espaço Etc E para já Isto é um pequeno vídeo Só para mostrar mais ou menos os presets Dar-vos os links Dar-vos a conhecer estes impulsos Se houver assim alguma máquina mais extravagante Que vocês acham Que gostavam de ter impulsos Escrevam aí nos comentários Digam qualquer coisa Pode ser que eu consiga arranjar Fazer esses impulsos Está bom? Muito obrigado E até uma próxima Obrigado 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 Obrigado